Nós já tivemos no estado mais de 2 milhões de toneladas de arroz plantados e industrializados aqui no estado. Hoje, como a indústria aqui não é competitiva, são apenas 500 mil toneladas, um quarto disso que é feito hoje. Essas indústrias não têm os seus programas de incentivo renovados há mais de oito meses, estão perdendo competitividade e, com o imposto mais caro, o arroz que é produzido no Rio Grande do Sul está entrando aqui no mercado. O que vai acontecer em breve se nós não incentivarmos essas indústrias e toda a cadeia de produção de arroz no estado? Nós vamos ter que comprar arroz do Rio Grande do Sul, 30% mais caro nas prateleiras de supermercado, gerando emprego lá, plantando arroz lá. Que benefício existe para o estado em não ter aqui em indústrias de arroz? Que benefício tem no estado de nós não darmos incentivo para a cadeia do etanol e começarmos a consumir gasolina feita nas refinarias, como eu disse, que não estão aqui em Mato Grosso, ou mesmo o etanol feito no interior de São Paulo? Agora, esse então é o ajuste que precisa ser feito. Ou seja, incentivar quem está sem incentivo e que tem razões para ter incentivo e cortar lá onde não precisa. E, principalmente, Lúcio, entender como é que a indústria que está aqui fica competitiva lá fora, nos grandes centros consumidores. Como é que a gente, ao invés de colocar etanol de milho só aqui nos estados vizinhos, ou etanol de cana-de-açúcar também, etanol de uma maneira geral, como é que a gente vai lá em São Paulo ser competitivo lá, que é um grande mercado consumidor. É isso que a gente precisa fazer. E mais do que isso, o estado também tropeça nas próprias pernas. Nós já podíamos ter aqui o gás, uma matriz energética importante, e por conta de um arranjo mal feito com Petrobras, com Bolívia, com não sei mais quem, o gás veio e fica soluçando há mais de 20 anos. O estado precisa entrar numa agenda de melhorar a logística para reduzir custo e patina nisso. É só dar condição que os empresários investem e vêm. Grande agenda do estado para os próximos anos, ela tem que ser redução do custo aqui no estado, os custos de produção principalmente, e atrair investimento externo, seja de outros estados do país ou até de fora do país, porque os nossos empresários investem pouco, porque tem poucos recursos, e nós somos muito tímidos na atração de investimentos.